O Neves tem o sonho de ser um diretor de cinema e eu tenho de ser atriz, de seguir essa carreira que já tem um histórico que eu vim pra cá pra estudar música e aí a gente pegou carona com o Rodrigo e com o Dudu que estão fazendo e o Mendes também que estão fazendo esse curta com a gente, esse festival de literatura e vídeo. E o que acontece? O que a gente sabe, a gente quer passar pra eles pra que o nosso trabalho seja realizado, assim, que a gente consiga nossa meta mesmo, que é alcançar o primeiro lugar, né, Neves? Que a gente ficou numa colocação muito boa, você pode falar aí do ano passado. Ué, do ano passado a gente ficou entre os cinco do júri técnico e a gente não foi mais votado, né, porque não dava pra concorrer com São Paulo, com Rio de Janeiro, né. Até porque pela divulgação, né, nosso trabalho não foi tão bom. É, a gente só conseguiu divulgar. E por falta de recurso também, às vezes, é isso a corrente. A pessoa só tá sabendo, ó, já tinha começado a votação. Com certeza. E aí, não que as pessoas não acreditem nesse trabalho, mas por não conhecer mesmo, assim, mas é isso, a gente encara as coisas da forma que a gente pode, gente, sair fazendo aí com os recursos que a gente tem, com a vontade de aprender e a gente aprende cada dia mais um com o outro. É assim, a gente vai ensinando, né, é aprender ao mesmo tempo. E hoje? O que é hoje, assim? Fala um pouquinho aí. Hoje é a primeira parte do vídeo que a gente vai gravar agora, é logo no inicinho. Primeiro, o começo da história, né, o que vai dar impulso pra tudo que vai acontecer. Aí, é uma das partes mais importantes. Tá todo mundo pronto? Ah, tamo aí na luta. E aí, ó, que isso tá acontecendo aí? Não, acho que, tipo assim, tudo que é independente sempre tem que ter mais dedicação do que quando você tem recurso, porque é meio que você partir do nada pra fazer um trabalho de arte. Eu acho que é sempre tem que ter mais esforço, mais dedicação, até porque a gente não tem tanto acesso a essa área. E é uma coisa que é novo pra gente, só que a gente tá tentando cada vez aperfeiçoar mais, mesmo tendo recurso pra fazer um melhor trabalho pra gente, pra quem vai assistir. É uma satisfação pessoal até, né? E conseguir mostrar isso, assim. O Neves mostrar os vídeos que ele produz, eu mostrar o meu trabalho, os meninos, por querer fazer mesmo, assim, por ser uma aventura, né? Uma atividade nova pra gente, né? A gente tá descobrindo coisas, assim, até pela idade mesmo. Qual é a sua idade? Dezesseis. Dezesseis, faço dezessete mês que vem. Daqui um mês, exatamente. Dezessete. É massa. Bom, eu sou a Alice e tô aqui participando do make-off, da gravação, num vídeo pré-escola, trabalho escolar, mas tem potencial enorme. Eu sou a Alice pela direção do Victor, que eu acompanho o elenco a Karine e tô fazendo novos amigos e acompanhando aqui. Eu acho que merece ir pro mundo, assim, o trabalho. Então, o prazer é meu aí, é isso aí. É tudo nosso. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o Alphine? É, isso aí. Olha aí, olha aí. Nossa, cara. É um prazer. 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 Já vai colocar na calça lá, enquanto a Karine e o Tiago vêm. É um prazer. É um prazer. Obrigado.